Fala galera, você quer uma alôzinha aí pro Clube dos Santaneiros, tá? Você que faz parte do Clube dos Santaneiros ou quer fazer parte do Clube dos Santaneiros, tá bom? É domingo dia 16 de novembro... Eu sou Rambo! Pera aí, meu irmão, tá aí? Ó, domingo dia 16 de novembro, das 15 às 19 horas... Não, cara, é isso. Deixa eu falar um certinho, que eu sou o Rambo dos Cabradoros. Já tá chegando a passar um bom... Ó, pera aí, pera aí, não, 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 não... Não vou te comunicar agora, não, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí... Isso aí dói, isso aí dói... Ó, domingo 16 de novembro, das 15 às 19 horas, daqui a três dias, tá? Vai ter o encontro do Clube dos Santaneiros, tá? Lá da Augusta Infotec, o pessoal ali, ó... Tem ali, ó, o Augusta Infotec, o Guim Imperador... É, abaixo da fala... João Correa, Vitor Luciano, Fábio Almeida, Rodolfo Carvalho, Felipe Fone, Edson Hudson, César Mazoma, Alexandre Chandão, Ari Buarque, Rogério Silva, Caio Castro, Thiago Silva e muitos outros amigos. Caio Castro vai, então? Caio Castro! É, o babado? É, é... Caio Castro, ó... Essa parada aí machuca. Então tá certo! Acho que isso aqui machuca, isso aqui pode... Pode? Não curta, não... Deixa eu falar aqui o negócio aqui. O Caio Castro vai, tá? Na Avenida José Maria Wittaker. José Maria. Altura do número 1777, São Paulo, capital, tá? Na Zona Sul, próximo ao metrô Praça da Árvore. Paralela Avenida Jabaquara, próximo ao colégio Rui Bloin. Rui Bloin. Tá? Esse novo local aí que o pessoal conseguiu, o Augusto lá conseguiu, tá? Tem um espaço bom, tranquilidade pra todos os participantes. Tem espaço público com bar, pontos de gasolina, mercado, base da PN. É, né, a Força Tática ali que tá próximo do local, tá? O meu novo amigo. O pessoal tem apoio da PN ali, tudo em conta. Então, ó, a gente tem que seguir os objetivos dos encontros, que é, tipo, partilhar os conhecimentos, trocar uma ideia. Dá pau e o pau. Ficar de boa, alguém familiar. Oi, tudo bem? Fazer um encontro. Só lembrando aqui, ó. É pedido, é... Pra não ficar com aceleração, com essas gracinhas de aceleração, borrachão, som alto, né? Porque não é fácil arrumar locais dessa forma, assim, que sejam legais. E que tenham esse apoio, toda essa estrutura. Então, o pessoal que for participar, seja consciente, tá? É um ambiente legal e que tem que ser preservado. Não foi mal, foi da Força. Meu Deus do céu. Ó o meu amigão aqui, ó. Ó o meu amigão, ó o meu amigão. Fazer assim, ó. Não tô fazendo barato aqui, maluco. Sai daqui, ó. Então é o seguinte, ó. Lembrando então, tá? Encontro do Clube do Santaneiro, São Paulo. Ah, Silvinha. Confirmando. Eu cheguei de confirmar. Confirmando aqui, ó. Encontro. Por favor, pera aí. Domingo 16 do 11, entre 15 e 19 horas, tá? Na Avenida José Maril Itáquer, altura do número 1777, São Paulo, Zona Sul. Próximo ao Metrô Praça da Árvore. A Paralela Avenida Jamaquara. Próximo ao Colégio Rui Bluim. Tá bom? Então é isso aí, gente. O Mirto é um paleiro, por isso que ele fica sacaneando nós aqui, tá? Eu sou santaneiro, viu? Então é isso aí, ó. Forte abraço pra todo mundo. Ó meu amigão. E até o próximo encontro. Ó meu amigão. Ó meu amigão. E aí, pessoal? Ele é maneiro. Ele é maneiro. Tem barba. Sai, demônio. Sai, tão vendo, tão vendo. Tchau, tchau.